Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envia-nos um e-mail contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na brasa Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa Vem pra cá Música A mudança de 10 unidades policiais civis para um só endereço No centro da cidade de Marília, prevista para começar até abril deste ano Vai liberar vários imóveis atualmente alugados Você vai ter mais informações nesta entrevista do delegado seccional Luiz Fernando Quinteiro de Souza, concedida ao Hora H Veja aí Nós vamos liberar praticamente oito espaços, porque na realidade tem uma unidade que tem duas unidades Tem um espaço que comporta duas delegacias Então nós vamos desonerar oito residências que nós alugamos na cidade e concentrar tudo nesse espaço A população vai ter um ganho significativo com isso Porque esse novo prédio está na área central da cidade Poucos metros ali do terminal rodoviário Poucos metros do Poupatempo Enfim, geograficamente o local está muito bem definido, muito bem acertado O novo endereço da Polícia Civil no antigo prédio da Antártica na Avenida Castro Alves, centro de Marília Terá aluguel superior ao que se paga atualmente por todos os imóveis ocupados pela polícia na cidade Porém, a delegacia seccional entende ser compensador o benefício dessa centralização para a segurança pública e os serviços oferecidos à população O delegado compara os custos e informa o valor do aluguel do novo prédio Girará em torno de 70 mil reais e hoje nós gastamos mais de 55 mil nessas locações variadas Ou seja, nós vamos ter uma diferença de 10, 15 mil que para o estado é expressivo Mas o mais importante é pagar um pouco mais, concentrar Nós vamos economizar recursos, hoje as unidades nos seus bairros se deslocam diariamente Muitas vezes aqui para a sede da seccional ou de uma delegacia para outra, enfim Então, no montante, esses valores quase que se equivalem O benefício, a eficiência será em reproduzir isso em qualidade de serviço prestado à população É óbvio que você precisa levar em conta quanto se gasta para botar a polícia para funcionar neste ou naquele local, enfim Centralizando ou não as atividades Mas o mais importante de tudo é a qualidade do serviço oferecido à população E os especialistas entendem que a centralização de todas as unidades policiais Traz um benefício muito grande para o serviço policial Você registra a ocorrência no mesmo local que já tem o investigador Que vai trabalhar o caso para esclarecê-lo Enfim, você aproxima todos os serviços e dá uma resposta melhor para a sociedade A gente está apostando nisso, né? Porque esse ano aqui é ano de eleição para governador, inclusive Já pensou se entra um outro governador e aí a política deste outro é de descentralizar a polícia Porque já teve o tempo em que ela foi centralizada Depois descentralizou vários distritos, unidades policiais aqui e ali Entendendo que era esta a melhor forma Agora centraliza novamente Tem gasto para fazer tudo isso Precisa parar com esse samba do crioulo doido Tem que ouvir técnicos, especialistas O melhor é isso, por causa disso, aquilo, tudo certinho Para não ficar com esse chove no molha, vai e volta Que ninguém aguenta Não há cofre público que suporte uma situação dessa O melhor é centralizar? Bom, que esteja estribado em dados técnicos, estatísticos, tudo certinho Para não ter que mudar novamente lá na frente Hora Gata